Os Tots chegaram e eu e o 7buy preparou uma super promoção pra vocês. Comprando acima de 100k você recebe 12% a mais do que o valor comprado. O 7buy é um site de confiança onde você consegue comprar e também vender as suas coins. Você ficou afim? Os links estão na descrição. Utilize o cupom LINKER pra ter um super desconto. Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Ainda nos Tots da Bundesliga, abrindo as recompensas do Division Rivals. A minha conta hoje eu não vou abrir com vocês, vou deixar os meus pacotes pra abrir na La Liga. Porque aparentemente a Iei falou assim, cara, você não vai tirar nenhum Tots da Bundesliga. Então, como eu acato o que ela fala, eu falei, beleza então meu parça. O dele aqui é o Motelo primeiro, né? O Motelo é ele. Ô Nana, vamos aqui agora, aqui é pacote de jogadores raros, né? Talvez jogadores raros aí, olha, com olhos mais abençoados pra nós. Hã? Hã? De novo? Ah, agora eu vim. Vamos mais esse então, pacote jogadores raros. Vamos que vamos, 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 vamos. Ô cara, o time é ouro, belgano, goleiro. Se fosse amanhã, né? Se fosse amanhã, é o Tots. Agora vamos no último e a gente já pula pra próxima, tá rapaziada? Ele é jogadores raros, vamos ver. Ô lê, lê, olá, lá, mano, walkout. É walkout, mas é ouro isso, ó. Volante. Vai, bim. É, de forragem foi até ok, vamos pra próxima. Rapaziada, vamos na conta do Joel agora, tá? Independente de quantas pessoas participarem desse vídeo, eu vou mostrar, porque é o fim dar da Bundesliga, né? Então acho que não compensa misturar com outros depois. Vamos lá, então, são quatro pra quartos, ele tá na divisão um. Então vamos lá, eu tenho da série A da liguinha que a gente não vai abrir. Vamos no prêmio de jogadores, então, né? Prêmio Jumbo de jogadores. Vamos, ei. Oi, ei. Quero tirar um Tots, ei. É uma tela só, meu mano. Nossa, é da Bundesliga, mas começou mal. Vamos lá, mais um então. Mais um prêmio Jumbo, né, velho? Prêmio Jumbo de jogadores. Sete raro, mano. É um packzinho até. Olha, barulhento. Ah, é ouro só. É o Benzema. Pelo menos é uma forragem, assim, né? Boa. Mas se fosse amanhã... Ih, rapaz. É o pack de senzim. Pack de senzim. Eu quero barulho, hein? Eu quero estrondos. Barulhento. Mas não vem o walkout azul. Não vem o walkout azul. É a Loris. Eu vou continuar, então. Ele começou a fazer o Icon ali, porque vem um cara repetido. Vamos ver esse pacote variado. Não sei das quantas aqui, né? Podia vir uma parada legal. É uma tela só. Será que a gente vai vender um azul, rapaz? Mas tá uma barulheira. O Angelinho gosta de vir, velho. Ele gosta. Vamos agora no Jumbão aí, ó. Melhor. Segundo. Melhor pacotinho do FIFA. Barulho. 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 É, informe só. Não pode vir Torts, não, mano. É proibido. É o Bowen. Tá lá. Vamos pra próxima. Vamos lá, rapaziada. Conta do Vitinha agora, velho. Dessa vez eu tô embrasado. Eu cheguei logo no pack de 100k. Eu quero pelo menos um azul pra me despedir aí. Cara, o Torts é um desliga pra mim. Não vai deixar saudade nenhuma, porque eu não tirei nada. Olha aí. Eu vou cá o time é ouro, só. Navas. 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 Navas sem luz. Vai lá. Vamos agora nesse aqui, ó. Prêmio Jumbo de Jogadores. Ai, ai, ai. Vamos. Ih, barulhento, rapaz. Informe. Eu queria ver um brilho azul assim antes de acabar aí. Se for possível, tá? Agradeço. Pedraza. Vamos pro mais um agora. Prêmio Jumbo de Jogadores. Quiserem me receber de braço aberto? Eu tô preparado, é barulhento. Ah, meu Deus. Que é isso, cara? Tony Cruz. Beleza, beleza. Ó, eu não duvidaria nada se por acaso nesse pacote aqui não vier o walkout. Porque já vem nos outros três, velho. Tá? É o walkout. É meio ouro só. Não vem Torts, não. É proibido. Suarão da massa. Vamos pra próxima. Rapaziada, vamos lá. Última de hoje, provavelmente, tá? Na conta do Victor aqui. Tem um pacote elétrico de Jogadores Aros. Eu vou abrir. Ele falou assim que não tirou nada. E ele falou, talvez você dá sorte pra mim. Eu falei, só se negativo com negativo, depois e tive, rapaziada. Porque o negócio aqui pra mim também não tá bom, não. Olha aí que beleza. Francês. Vai ser a despedida sem nada, tá ligado? Vai ser a despedida sem nada. Tem o Prime e o Jumbo 26. É Jumbo 26 aqui. Aí inventou esse pacote, se eu não me engano. Fico passado. Ô, pacote horroroso, gente. Olha pra vocês aí. Vem uma tela de vez em quando, ó. Eu já tô convicto, tá? De que eu vou acabar sem tirar a toa. Se você é em casa, fala aí nos comentários. Cara, o melhor que eu tirei foi tal jogador. Tô ligado que tem uns colos. Eu, nesse da Bundesliga, eu passei. Vontade, viu? Vamos pro Primezinho agora. Talvez o Primezinho, ele resolve dar o ar da graça. Mas pelo barulho... É só forrar. A gente, pelo menos, vai forrando, né? Pra fazer os game-me da semana. Vai, eu vou abrir o Jumbo 26. Também conhecido como pior pacote do FIFA. Acho que esse pacote é pior que o pacote do Ojo do Raro. Olha, ele não queima a língua, não. Ele não queima a língua, não. Ponte esquerda. Ô, Campos. Vamos no último, então, rapaziada. Passou o pacote, brilhou. Já vou me despedindo de vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Mesmo não tirando nenhum totes. Eu acho que é muito desrespeito chamar a galera pra gravar. Gravar e não postar no canal. Então, o vídeo mesmo, assim, aparece. E é isso. A minha despedida do Totes da Bundesliga é essa. Infelizmente, o Totes da Bundesliga, pra mim, não sorriu. Premiere foi legal. Comunidade foi legal. Mas o da Bundesliga, pra mim, não vai deixar saudade alguma, tá? E é isso aí, então. Confere se você está inscrito. Aquele abraço. Tamo junto. É nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho